Curacei uma ovelha Que afastou-se do alto redio O pastor está preocupado Ela sofre de fome e de frio O pastor está perguntando Ó ovelha minha, onde está? Essa voz que agora te chama É alguém que muito te ama Reconheça e volte ao seu lar Essa ovelha é conhecida Aonde quer que ela for Anda triste e aborrecida Por viver longe do seu pastor Se alguém encontrar essa ovelha Que chorando, chorando está Vai depressa buscar o pastor Em seus braços com muito amor Para o alto redio levará Ó ovelha triste e abatida Venha hoje receber perdão No lugar em suas feridas Deus te dá um novo coração Não existe outra saída É melhor hoje mesmo voltar Com Jesus está sua vida Volte ovelha querida Volte ovelha querida No mundo não é teu lugar Volte ovelha, volte O pastor te chama sem cessar Tu está em perigo de morte Tu está em perigo de morte Jesus Cristo quer te salvar Será triste a tua sorte Ser errantes continuar Volte ovelha, volte Amanhã será tarde de mar Volte ovelha, volte Amanhã será tarde de mar Volte ovelha, volte Volte ovelha, volte Volte ovelha, volte Amanhã será tarde de mar E aí